Eles são a prova de que a Irlanda fazia rock'n'roll do bom mesmo antes do U2. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Jailbreak do Thin Lizzy. Olá, amantes do Bom e Velho Rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo e hoje eu estou com ele mais uma vez, Cláudio Borges, para fazer um tema pedido por membro do canal. Foi Thin Lizzy com o álbum Jailbreak. E aí, Cláudio, beleza? Esse álbum, você gosta desse álbum? Não, acho que não. Acho que eu não gosto não. Eu comprei essa camisa porque ela estava em liquidação. Eu adoro esse álbum, cara. Adoro. Você foi convocado justamente por esse motivo. Por esse motivo. Que detalhe, foi pedido também dos membros do clube, hein? Foi, foi. Opa, então já deve ter coisa do Cristiano, do Sebastião. Aham. Foi, quando rolou esse tema, rolou esse tema, galera. Tem que ser com o Cláudio. Então vamos chamar Cláudio Borges aqui. Apelidos. É legal. Valeu. E quem escolheu o tema foi o nosso membro Alexandre Denicol. Escolheu aqui Thin Lizzy com esse clássico aí, Jailbreak. E se você quiser escolher tema, você que está nos acompanhando, é fácil. Basta ser membro do nosso canal. Dá uma olhada no recado. Vem pro Clube Turps. Na categoria Headbanger, por apenas R$1,99, você tem seu nome exibido nos nossos vídeos e pode usar emojis exclusivos nos comentários. Na categoria Rockstar, por R$7,99, além dos benefícios anteriores, você tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, dá notas nas resenhas e participa das listening parties que viram podcast. E a nossa categoria top é a Metal God. Por R$24,99, além de todos os benefícios anteriores, você tem acesso antecipado aos episódios, vídeos exclusivos, escolhe tema de episódio, participa de vídeos e lives, tem desconto nos nossos produtos e prioridade em tudo. Vem tomar uma com a gente. É sucesso participar desse canal? Vem aqui no botão Seja Membro. Beleza? Vamos lá contextualizar o Jailbreak. É o sexto álbum de estúdio da banda, lançado em março de 76. O anterior foi o Fighting, de 75, produção de John Alcock. Aparentemente, Cláudio, foi um disco que influenciou a galera aí, né? Uma galera de peso. É, assim, ele, apesar de ser o sexto disco da banda, era o terceiro álbum com essa formação, com a formação que se tornou clássica, né? O Phil Lynette no vocal e baixo, o Brian Downey na bateria, que são dois membros originais, acrescidos aí da dupla de guitarristas Scott Gorham e Brian Robo Robertson. Então, esse era o terceiro disco da banda com essa formação. E eles estavam passando por um momento um pouco complicado. Por quê? Porque a gravadora estava botando uma pressão muito grande que eles fizessem sucesso. Porque o primeiro disco dessa formação, que é o Night Life, não deu em quase nada para ser bacana. E o segundo, que é o Fighting, como você falou, também se deu uma melhorada, mas não foi. E a gravadora estava pressionando eles que falou o seguinte, cara, olha só, ou vocês fazem sucesso ou a gente vai mandar vocês embora. Acabou o contrato, acabou tudo, não tem dinheiro, vocês vão ficar aí ao Deus dará. E até o Scott Gorham fala isso em entrevistas e ele diz, cara, eu não estaria dando entrevista até hoje se esse álbum não tivesse feito o sucesso que ele fez com o grande hit da banda que está incluído nele, que quase... Mas, pera aí, quase não, vamos deixar para quando a gente for falar da música. Eu falo desse quase. Mas é o disco que realmente estourou a banda, tinha essa pressão, e eu acho que nesse contexto, sob pressão, eles funcionaram bem. O Phil Lyon, que era o principal compositor da banda e que é o compositor de grande parte das músicas, você sente nesse disco que há um foco maior nas composições, as composições estão bem melhores, tanto na parte de letra, o Phil Lyon era, para mim, um grande letrista, quanto na parte das músicas. Tanto que tem a música que é composta por ele, pelo Brian Robertson, por ele e pelo Scott Gorham, e tem até uma que é pelos quatro. Então, esse era o contexto da banda nesse momento, desse sexto álbum, terceiro, com a formação clássica. Pronto, e falando em formação, vamos falar da formação? Phil Lyon, vocais, baixo e violão. Brian Downey, bateria e percussão. Brian Robertson, guitarra. E Scott Gorham, na outra guitarra. Eu achei que todo mundo está tocando muito nesse disco, mas aparentemente Phil Lyon é o cara, né? É, ele era o cara da banda, o Phil Lyon, por exemplo, esses dias lá no Resenhando, a gente fez um especial para o Leme, né? Mortal Head, e eu falei, cara, Leme é o Mortal Head, Mortal Head é o Leme. E eu acho que a mesma lógica se aplica ao Phil Lyon. Não existe Phil Lyon sem o Phil Lyon, e o Phil Lyon era o Phil Lyon. Tanto que depois de terminar a banda, ele tentou, com uma outra banda, que era o Grand Slam, mas também não deu em nada, e logo depois ele veio a falecer. Mas ele realmente, esse disco, como você falou, a unidade dos quatro, a banda, está muito boa, está muito coeso. É o disco onde o Brian Robertson e o Scott Gorham começam a trabalhar melhor como dupla, não que eles fossem ruins, mas no contexto de dupla, esse álbum acho que sedimenta as características um do outro e a integração de um do outro. Ou como eles chamam lá fora, o interplay deles está muito bom nesse disco. Onde o para, o outro vai. Tem música que um guitarrista aponta para o outro falando, cara, olha só, esse solo nessa música é melhor você. Então eles estão bem integrados. E por trás disso tudo tem o Phil Liner nas composições e dando o direcionamento da banda. E o Brian Downey, que para mim é um dos maiores bateristas do rock e um dos mais subestimados. É um baterista com muita classe e swing, groove, tem uma pegada maravilhosa. E tem um detalhe, você falou do produtor, o John Alcock, ele foi escolhido pela banda pelo seguinte, isso foi o Scott Gorham que disse. Ele falou, cara, a gente escolheu o John Alcock porque é o seguinte, ele era um cara rígido, um cara grandão, não sei o quê, então a gente achava que ele ia botar a gente no nosso lugar, ia determinar o que a gente fizesse e a gente ia cumprir e beleza. Só que ele fala que o Phil Liner desde o início chegou e falou assim, porra nenhuma, meu irmão, isso aqui é minha banda, mando eu e foda-se você. Desde o primeiro dia de gravação já foi nesse sentido, nesse contexto que a coisa aconteceu. Vamos para a capa, que inclusive é a sua camisa também, no episódio de hoje. É uma capa que eu acho muito legal, porque eu sou fã de quadrinhos e o estilo do desenho da capa é totalmente Jack Kirby, da Marvel, que para quem não sabe é o desenhista que basicamente definiu o formato de super-heróis dos quadrinhos. E ele mostra aí uma coisa meio sci-fi, com um ser do espaço, coisa assim, pegando um monitor, onde tem a banda fugindo aí, o jailbreak, fugindo da cadeia, provavelmente. E assim, eu acho uma capa muito legal. Eu só sinto falta de mais cor, porque ela é toda cinza na parte de fora da telinha, e só eles que estão coloridos ali. Não sei por que quiserem economizar a tinta aí, pintaram tudo de cinza, mas eu acho uma capa muito legal, muito legal. Podia ter mais cor, que ia ficar mais chamativa, né? Estamos falando aí da época do vinil, então você ter uma capa coloridona assim, talvez pulasse mais aos olhos, né? Essa capa, ela foi feita por um artista irlandês chamado Jim Fitzpatrick, que fez várias das capas do Finlise, né? As capas que têm desenho, invariavelmente, são os desenhos dele. Essa, se eu não me engano, foi a terceira capa que ele fez para a banda, terceira ou quarta, não, terceira, se não estou enganado, que ele fez para a banda. E você falou de quadrinhos, e uma das influências da capa é exatamente quadrinhos, só que não é o Jack Kirby que funciona como influência para o Jim, é o Neil Adams, que era um desenhista também, que ficou muito famoso por fazer X-Men, Batman, Ladera Verde, enfim. Mas a concepção da capa, segundo o próprio Jim, o Phil deu a ideia para ele, porque a ideia do Phil era fazer um álbum conceitual. O jailbreak sem um álbum conceitual, com essa coisa de figura intergaláctica, só que ele compôs quatro músicas e falou assim, ah, foda-se, não vou fazer porra nenhuma de disco conceitual, chega, vai ficar essas músicas aqui mesmo com esse conceito, e o resto vamos mudar. Então ele passa essa concepção para o próprio Jim, e a ideia era misturar Marvel, Fuga dos Mundos, do H.J. Wells, que Fuga dos Mundos tem essa coisa do espaço, enfim, né? E era misturar exatamente esses dois conceitos, e por isso que a capa tem esse conceito de espaço, de fuga, de... Aí você vê no tema das músicas, né? Warriors, enfim, tem jailbreak, tem tudo isso. E uma outra coisa interessante, que você falou de cor, né? A concepção da capa, você falou cinza, tem uma edição da capa da época, que ela é prateada. Então a ideia era fazer a capa ser prateada, e ter... É que talvez você nunca tenha visto o vinil, o vinil, onde tem a parte colorida aqui, ele era vazado. Então você abria, e aí você entrava nesse desenho aqui todo. Por isso dessa questão de contrapor a uma capa prateada, e uma capa interna colorida. Faz sentido. A capa não era totalmente colorida, porque se você for pegar as outras capas do Finlise, que o Jim Fitzpatrick fez, elas são muito coloridas, bastante coloridas. Inclusive do disco que vem após, que é o Johnny De Fox, que é totalmente colorido. Tu falou que a influência do artista era o Neil Adams, e ele, claro, também era influenciado por Jack Kirby. Uma curiosidade nada a ver sobre o Neil Adams. Até hoje, ele usa um corte de cabelo e um penteado que ele coloca no Batman, que ele coloca no Lanterna Verde, que ele coloca em todos os heróis. É o corte de cabelo dele. Hoje ele é bem velhinho, bem velhinho, assinando lá os gibis. E tá lá ele com o mesmo penteado do Batman e do Lanterna Verde. Ele dizia, olha pra isso. Não tem outro corte não, né, Neil Adams? Muito bom. Cara, tem mais uma coisa sobre a produção que eu queria falar, que desde o início, os dois guitarristas, tanto o Scott quanto o Brian Robertson, eles reclamaram muito do produtor, porque eles dizem que eles não olhavam pra eles como devia no sentido guitarrístico da coisa. O Brian Robertson, por exemplo, diz que ele se sentiu muito pressionado e que ele queria ter mais liberdade pra improvisar os solos. E, do outro lado, o Scott Gordon falava que o John Alcock não prestou muita atenção no meu timbre de guitarra, achava que podia ter um timbre mais legal. E aí a gente para e pensa, né? Se a gente presta atenção nas reclamações dos músicos e o disco é isso tudo, você imagina se as reivindicações deles que talvez fossem atendidas como seria o álbum. Melhor ou pior, fica aquela coisa, né? Já que a gente falou de quadrinhos, fica aquela coisa, e se? É, what if, what if. Chegou a hora do Faixa a Faixa. São nove músicas, num total de 36 minutos e seis segundos. Quase todas as composições são de Phil Linot e a gente avisa quando não for. Começa com Jailbreak. Foga da Prisão já abre com um clássico. O vocal me lembra demais Bruce Springsteen. Eu sei que o Claudio gosta muito de Bruce Springsteen. Não sei se vai ter um paralelo aí. Mas eu tracei o paralelo na hora. É como se fosse um Springsteen com influências de New Wave of British Heavy Metal. Lembrando que essa é uma banda irlandesa. Fizemos lista de empare desse disco, inclusive. Lista de empare são festas online que a gente reúne os membros do clube, escuta o disco ao vivo e comenta eles ao vivo. E está virando podcast, hein? Os podcasts de Lista de empare já estão aí disponíveis para quem quiser. O endereço está aqui na descrição. Eduardo Gasperi, na Lista de empare, falou que o refrão é fantástico. Marcel, o herege, lançou uma enquete sobre qual a melhor jailbreak, se essa ou a do ICDC, essa ganhou. E, para mim, uma música excelente que abre muito bem o disco. É, o cartão de visitas com o pé na porta, né? Não deixaram... O disco, ele é muito... Eu acho que ele tem uma dinâmica boa. Ele não é todo só hard rock, ele também não é todo mid-tempo, ou slow tempo, até porque não tem muita coisa slow tempo, mas ele varia bem. Ele é um disco um pouco eclético. E esse cartão de visitas, pé na porta, era uma marca registrada da banda, que no álbum Fight, por exemplo, eles estavam começando a fazer, a engrenar, e nesse disco engrena na jailbreak e em outras faixas que a gente vai ver para frente. Isso tornou realmente um clássico da banda. Bon Jovi já fez versão dela. O John Bon Jovi, na verdade, não era nem a banda Bon Jovi. O John Bon Jovi, na fase daquele segundo álbum solo dele, This Nation Anywhere, nos shows dele que ele fez, pouquíssimos shows que ele fez, ele tocava jailbreak, se eu não me engano, era até para abrir o show. E, se eu não me engano, saiu uma edição dupla desse álbum, na qual tem jailbreak ao vivo. Então, é uma música que ficou um cartão de visitas muito forte da banda, a dupla de guitarras está excepcional nesse disco. Aquilo que eu falei antes, onde um para, o outro continua. Então, tem um interplay entre eles maravilhoso. O Brian Downey swingando no fundo com o baixo do Phil Lyon. Outra coisa que muita gente, às vezes, passa despercebido para muitas pessoas, era como o Phil Lyon era um baixista inventivo, criativo. Tinha linhas de baixo muito boas e a cozinha formada por ele, o Brian Downey, funcionava, sim, muito bem. Isso a gente vai ver até em outras músicas. O próprio hit do disco tem isso, uma linha de baixo que eu acho maravilhosa. Você falou do Bruce Springsteen, existe realmente paralelo entre o Bruce Springsteen. Na época do lançamento do disco, em 1976, ele foi visto como muito influenciado por um disco que é um marco na carreira do Bruce Springsteen, que é o Born to Run. Então, muita gente fazia um paralelo entre os dois álbuns. Na minha visão, o paralelo, a comparação, não é muito entre o Phil Neese e o Bruce Springsteen, mas é porque os dois têm a mesma influência, que é o Van Morrison. que é um cantor irlandês, do qual tanto o Phil Leinart quanto o Bruce Springsteen eram muito fãs. Inclusive, tem música nesse disco que o próprio Phil Leinart diz que foi diretamente influenciada pelo Van Morrison. Mas é óbvio que essa questão entre o Phil Neese e o Bruce Springsteen ficou, e tem a ver mesmo porque o Bruce tem um lado mais rock que o Van Morrison não tem. Então, existe um paralelo entre o Jailbreak e o Born to Run, o Phil Leinart e o Bruce Springsteen. Inclusive, na temática, no jeito de escrever, que o pessoal chama de storytelling, de contar uma história, tanto o Bruce Springsteen quanto o Phil Leinart tem um pouco disso, tem um pouco não, tem muito disso, e tem um pouco em comum nesse aspecto. Agora, faixa 2, Angel from the Coast. Anjo da Costa. Parece que é o sobrenome do anjo, né? Não é o sobrenome do anjo, não. Costa é ali onde tem o mar, viu? Música do guitarrista Brian Robertson. Eu diria que essa é uma New Wave of British Heavy Metal dançante. Tem até uma dobradinha de guitarra. Ela me lembrou um pouco o Rainbow's Gold do Beckett, que o Iron Maiden fez cover, inclusive. Marcel, o herege, disse que essa música é pouco lembrada, mas tem um groove muito bom. E eu curti demais, é uma faixa bem legal. É, ela tem realmente muito groove. Tem uma linha de guitarra bem funkeada, que era uma coisa que o Brian Robertson gostava muito de fazer. Isso é a composição dele. Ele tinha esse hip, essa levada, grooveada, e ele e o Phil Leinart compuseram o restante da música a partir daí, a letra do Phil Leinart. Então, você falou de New Wave of British Heavy Metal, o Phil Leinart é uma banda que influenciou a New Wave of British Heavy Metal, porque esse disco ele antecede o movimento, que o movimento vai aparecer no final dos anos 70, a gente está aqui mais ou menos em meados, 76, o disco foi gravado em 75, e foi lançado em 76, e a New Wave of British Heavy Metal começa ali em 78, 79, então, o Phil Leinart é uma banda que influenciou, você falou do Iron Maiden, influenciou diretamente, por exemplo, o Iron Maiden, que até regravou Phil Leinart no lado B, que se eu não me engano foi Massacre, se eu não estou enganado, se eu não me falo a memória, foi Massacre. Então, o Phil Leinart serve de influência para várias, assim como ele é influenciado, como todo mundo, todo bom artista, todo grande artista, ele sofre influência dele, dá a cara dele na música e influencia outros artistas que virão. E realmente, essa música é muito legal, ela é realmente pouco lembrada, ela não é dos clássicos, ela nunca é muito comentada, sobretudo nesse disco você vai ter pelo menos quatro músicas que são muito faladas e aí tem outras que são pouco comentadas, mas essa música realmente ela é bem legal, porque tem o riff e ela tem a levada funkeada, ela tem o riff também bacana, então é muito legal essa música. O Google confirmou aqui a música é Massacre, que o Iron Maiden fez cover do Thin Lease. É a New Wave of British Heavy Metal que parece com Thin Lease, não Thin Lease que parece com a New Wave of British Heavy Metal, que veio antes. E tem uma coisa que é importante falar, que é a dupla de guitarras que deixa aquele som tradicional, como eles chamam de Twin Guitars, Twin Harmony Guitars, enfim, essa coisa de fazer harmonia de guitarra, dos dois dobrando, e isso foi uma característica muito grande do Thin Lease e tem uma música que a gente fala lá na frente que vai botar isso para... bem no mapa. Faixa 3, Running Back. Correndo de volta, riff de guitarra bem bonito e delicado, parece tema de seriado antigo, eu acho tão bonitinho. Na Listen in Party, Sebastião Mendes falou que os instrumentos estão muito bem timbrados, incluindo o gogol de Mr. Phil. Também curti muito essa música, música bem legal, eu não era familiarizado com o disco inteiro, eu era mais acostumado de ouvir as músicas soltas, em playlists, principalmente as mais famosas, mas essa daí, essa daí também me chamou bem a atenção. Essa coisa bonitinha, quase saltitante do riff, é uma coisa que, olha só, não esperava isso, curti, curti. Você falou coisas bem interessantes, você falou do riff, o Sebastião falou da timbragem, esse, tananana, tananana, isso não é guitarra, isso é teclado. Durante muitos anos eu também achava que era guitarra, mas não é, isso é teclado. Tem uma história interessante sobre a música, que essa música foi apontada tanto pelo Phil, quanto pelo John Alcock, como sendo a música que seria o primeiro single do álbum. Era a aposta deles para ser o grande single do álbum, o single que puxaria o álbum. No estágio, o embrionário dela, ela tinha uma versão mais blues. Ela era bem diferente dessa versão final. Ela tinha um blues e quem tocava piano nela era o Brian Robertson. Então ela tinha um arranjo que tinha um piano mais forte e o Brian Robertson fazia bottleneck nela. Enfim, como o John e o Phil queriam que ela fosse um single, essa formatação mais elevada para o blues não seria pertinente com o grande single que eles queriam, que seria um single mais pop. Daí os dois resolvem mudar o arranjo, chamam um tecladista chamado Tim Hickley para fazer os arranjos todos de piano. Então tudo que tem piano na música é esse cara que faz. Ele nem está acreditado no álbum. no início ele não era acreditado e nas versões futuras ele até foi acreditado mas no início não era. Então ele que vem com aquele tananana é o pianinho dele que faz ele pianorme, alguma coisa desse tipo que é ele que faz essa linha. O Brian Robertson se enfureceu com a mudança, odiou a mudança da música, ele queria a música como eles planejaram nessa coisa mais blues e resolve não tocar na música. Então a música toda essa versão final quem toca é o Scott Gordon e ele não participou da música. E outra coisa interessante é que essa música que eu falei lá atrás sobre o Van Morrison essa música que o Phil Linus disse que foi totalmente influenciada pelo Van Morrison ele compôs a música baseada até por isso faz essa versão faz muito mais sentido por ele ter se baseado no Van Morrison do que a versão de blues. Eu até já ouvi a versão de blues é uma versão bem legal mas essa versão final ela tem mais a cara do Van Morrison e uma curiosidade é que o Brian o Brian Robertson não acho que parece que ele não se refez dessa questão e quando ele lançou um disco solo em 2011 chamado Diamond and Dirt ele regravou essa música na versão blues. Ele guardou a mágoa ele guardou a mágoa guardou sentiu o golpe ele sentiu o golpe e assim falei tudo da questão do single e a música não foi o single do álbum não fez sucesso mas eles queriam isso eles queriam que a música fosse uma música mais pop que tivesse um apelo mais pop padrão radiofônico mesmo essa era uma intenção real do Phil e do John Alper e teve o cara que ficou de fora até dos créditos por acaso Sharon Osbourne estava envolvida nessa produção mas o Phil Lionel ele era conhecido como um cara que tinha muito problema com questão de crédito muitos Gary Moore então até os últimos dias do Gary Moore o Gary Moore reclamava muito do Phil Lionel porque ele dizia que o Phil não deu crédito para ele em várias músicas que ele teria composto sendo uma delas uma das melhores baladas que eu conheço na vida chamada Still in Love Review enfim essa é uma outra história então agora faixa 4 Romeo and the Lonely Girl Romeo e a Garota Solitária música bem alegre e swingada se não fosse o vocal nesse estilo narrado ela teria um apelo bem mais pop eu acho que seria bem mais radiofônica o refrão é bem memorável inclusive na listening party Eduardo Gasperi chamou a atenção para os belos solos de guitarra uma boa música e estamos aqui quase chegando na metade do disco e o nível está lá em cima sem descer em nenhum momento essa música é uma das minhas favoritas do Phil Lise de todos os tempos eu adoro essa música acho ela sensacional o Eduardo falou do solo o solo é do Scott Gorham um solo belíssimo estava aqui na minha anotação não esquecer de falar do solo na música é um solo que eu acho maravilhoso o Scott Gorham ele ficava na época nessa dupla com o Brian Hobbs ele ficava um pouco em segundo plano muita gente só olhava para o Brian Hobbs porque o Brian Hobbs era um guitarrista mais feroz os solos dele são os solos mais imponentes mais rasgados com muito uso de uau então ele chamava mais atenção por esse brilhantismo e o Scott Gorham era um cara que ficava um pouco mais atrás fazia os solos mais melódicos compuia bem a música o arranjo as pessoas só vão atentar para o quão bom é o Scott Gorham a partir do álbum Bad Reputation que o Scott Gorham grava esse álbum praticamente sozinho no Bad Reputation ele conquistou uma boa reputação nem eu poderia ter feito uma piada tão insólita exatamente isso mas ele sempre pra mim foi um grande guitarrista sempre sempre e essa música Roman The Lonely Girl tem um solo belíssimo e nessa música eu acho que tem muito do Bruce Springsteen mais até que o Van Morrison nessa música eu vejo mais correlação com o Bruce Springsteen pra mim essa música é putz cara é a cara do Phil Lynette essa música não é o Phil Lynette The Rocker como ele como ele foi apelidado porque o Feliz tem uma música chamada The Rocker que ele falava I'm The Rocker então depois ele ganhou essa alcunha de The Rocker esse não é o Phil Lynette The Rocker esse é o Phil Lynette mais do lado dele mais mellow que tinha também muito muito e com letras muito legais essa música pra mim é um ponto alto do disco e você você tocou num ponto que eu acho muito interessante que é do jeito como o Phil Lynette cantava que é um jeito muito muito próprio o próprio Scott Gorra falava assim quando ele pegava a letra ele falava cara como que o Phil vai cantar como é que ele vai fazer essa métrica como é que ele vai botar encaixar isso aqui na música aí ele parava e falava assim ah não já sei o que ele vai fazer aí quando ele ia gravar ele falava ah sabia que ele ia fazer isso mas era uma coisa muito própria era um jeito de cantar muito próprio tanto que você quando escuta o Phil Lynette uma das características principais que tem óbvio que tem a timbragem da voz claro né mas é o jeito como ele fraseava o jeito como ele cantava a música como você falou uma coisa um pouco narrada uma coisa cantada tem tudo misturado ali e aí isso era característica própria do Phil digamos que seja uma veia meio Belchior né fazendo paralelo nada a ver porque Belchior você não sabia o que se você ouve pela primeira vez você não sabe que vai vir só pensa o rapaz latino-americano sem dito no banco sem parentes importantes e vindo do interior aí vou uou estou indo para onde mas você começa a falar assim uou onde é que eu estou quem sou eu né é verdade essa galera que canta mais narrado tem muito essa característica né pô não vamos fazer a métrica aqui não rima beleza tem a rima ok ali mas vamos falar vamos contar a história aqui e foi é sucesso é ele fazia ele fazia rimas também com palavras pouco utilizadas rimas às vezes até difíceis não eram rimas fáceis né de você sei lá forever and ever essas coisas né que eles já viraram meio clichês podia até ter um ou outro clichê mas no geral ele fazia a poesia dele é a rima dele um pouco diferenciada acho que por conta disso que você falou né fechando o lado A Warriors Guerreiros música de Phil Lynott com o guitarrista Scott Gohan muda o clima de repente acaba a alegria da anterior e entra um clima mais tenso ela é um pouco mais pesada se aproximando do heavy metal e no final vira um prog setentista com altas viradas de bateria e um breve coral estilo Yes ou seja uou o que é que está acontecendo aqui ousadia e alegria gostei muito como diria Neymar é o que você falou né o disco começa com o pé na porta jailbreak dá uma variada ali no meio aí termina o lado B com outra outra porrada que é uma coisa que a gente tem que salientar que era muito própria da época do vinil que você escolhia bem músicas que iriam começar um lado terminar um lado e começar o outro lado e fechar era uma experiência que você desenhava para o ouvinte então você tinha muito cuidado em escolher as músicas e acho que isso fica bem característico nesse primeiro lado do álbum onde eles começam forte terminam forte que é pra dar um segmento do outro lado já de uma outra maneira é a música do Scott Gorham com o com o Phil e ela começa com o Scott Gorham que ele tinha um leak da música e o riff e ele está tocando no ensaio da banda e o Phil que você está tocando ah esse aqui é um leak que eu tenho então continua tocando e vamos desenvolver daí aí disse que o Phil Larian sentou do lado dele eles compuseram a música ali e tocaram já os quatro e o Scott Gorham do início já falou olha essa música aí quem faz o solo é o Brian essa música é pro estilo dele esse estilo rascante então o solo da música é do Brian que é um solo totalmente meio aí com as viradas do Brian Downer sensacionais tem várias músicas que o Brian Downer dá show de bateria essa é uma delas depois do Bad Reputation também a própria faixa título do Bad Reputation é uma coisa absurdamente sensacional não sei até hoje como esse baterista é porque a concorrência nos anos 70 era grande você tinha Ian Pace New Pity John Borre então Gizer Buckler não perdão Bill Ward então você tinha muitos bateristas muito bons e aí você tinha o Brian Downer um irlandezinho lá numa banda que não fez tanto sucesso assim mas é um puta baterista tá vivo ainda graças a Deus tá vivo tá tocando inclusive ainda um baterista com uma finesse sensacional vamos virar o lado do vinil e começa já com o pé na porta o lado B The Boys Are Back In Town Os meninos estão de volta na cidade chegando a este ponto você para e pensa será que é uma coletânea que eu estou ouvindo parece uma coletânea sexta música essa música é a sexta música lá do B pra mim The Boys Are Back In Town é disparadíssima a melhor mais conhecida da banda enfim foi a música que eu ouvi pela primeira vez e fui atrás pra saber que banda era essa que banda é essa que música massa é essa que eu não conheço ela também é a mais executada no Spotify do disco do jailbreak sim disparada também é a trilha sonora daquele filme Os Mercenários com Stallone mais um bocado de véio de filme de ação dos anos 80 termina o filme aos créditos é com essa música é a melhor parte do filme é verdade é verdade e se você reparar é uma música muito simples mas muito contagiante porque ele mete um acorde e canta em cima depois claro que não é complexidade que define uma qualidade musical viu Dream Theater e mas assim você repara no quanto ela é contagiante mesmo sendo tão simples ela tem um clima agradável um refrão super grudento um riff de guitarra excelente e é a fórmula dos grandes hits de qualquer estilo musical uma música que gruda na sua mente e você quer ouvir o tempo todo música completamente sensacional olha não sei nem por onde começar porque essa música tem tanta coisa pra falar dessa música que eu vou te falar vou começar dizendo que é o clássico da banda é aquela música pela qual a banda vai sempre ser conhecida é claro que você tem o Whiskey in the Jar que principalmente depois que o Metallica fez a regravação ela passou a ser mais conhecida ainda mas o Whiskey in the Jar é uma música tradicional que o Finise fez um arranjo pra rock então em essência não é uma música do Finise essa é uma música do Finise uma composição do Film Line que é pra mim brilhante isso tudo que você falou não poderia concordar mais a simplicidade a simplicidade ou coisas que às vezes não são tão simples que parecem simples e que deixam o ouvinte primeiro com a música na cabeça e com essa sensação de essa vibração essa coisa que você quer ir pro show quer levantar os braços quer abraçar o teu amigo que você tá feliz de estar no show que eu acho que é a grande característica de um grande clássico do rock é a vibração é a energia que a música te traz eu acho que essa música é é óbvio que eu tenho um amor infinito pelo Finise mas assim é a música que não importa quantas vezes eu ouça ela me dá sempre essa sensação boa essa sensação contagiante essa sensação se eu tiver na merda eu vou botar e vou sair querendo pular pela casa é um negócio indescritível quando fui ao show do Black Star Riders que a banda que o Scott Gorham infelizmente agora saiu mas que ele tava na banda quando eles tocaram aqui no Rio de Janeiro eles foram e eu fui às lágrimas quando eles tocaram Boys Abectal porque pra mim era um sonho ver o Scott Gorham tocando Boys Abectal e isso seria o mais próximo que eu poderia chegar do Finise tocando Boys Abectal já que o Phil Lynette não tá mais entre nós mas enfim voltando pra música especificamente essa música ela quase não entrou no álbum pasmem vocês ela quase não entrou no álbum eles compuseram 15 músicas cerca de 15 músicas pra entrar no álbum escolheram 10 9 músicas pré-selecionadas dessas 15 9 e 10 músicas que seriam as favoritas deles pra entrar no álbum e essa música não estava entre as 10 9 e 10 no estado embrionário dela nesse estado embrionário ela se chamava G.I. Joe e ela falava e ela era uma música anti-guerra porque tinha toda aquela coisa ainda se vivia muito o pós-Vietnã etc então era uma música que falava de um soldado que voltava da guerra só que eles não estavam muito felizes com essa ideia então por isso que ela também foi preterida e nesse estado embrionário ela não tinha nem aquelas harmonias de guitarra ainda mas foi o manager da banda Chris O'Donnell não confundir com o ator o Robin o Robin tinha que fazer isso exatamente que chegou e falou assim não, deixa eu ouvir as músicas que vocês selecionaram ah, estão essas 10 aqui mas eu quero ouvir as músicas que vocês preteriram cadê? onde é que estão? ah, estão aqui ele estava ouvindo ele falou opa, opa, opa peraí essa música aqui vocês não vão gravar ah, não gostamos muito não, não eu acho que vocês tem que trabalhar essa música aqui que essa música tem tem jeito de coisa muito boa então trabalhem nessa música Scott Gorham fala que eles de cara resolveram ouvir principalmente o Phil resolveram ouvir o Chris e o Phil foi e começou a trabalhar a música e o Scott e o Brian e o Brian Robertson compuseram a harmonia de guitarra dela o Phil Leonard já escreveu a letra reescreveu a letra toda já porque a letra também tem essa coisa festiva, né os garotos estão de volta, né porque tem uma coisa muito no espírito até na capa mesmo uma das coisas que o Phil tinha muito que era essa coisa da gangue, né que você vê na foto aqui que são os quatro correndo saindo, fugindo meio que lutando pela própria vida que é essa coisa do um por todos todos por um e essa temática o Phil ele vai levar nas letras dele em vários momentos e essa música tem essa coisa contagiante da gangue, né de vamos voltar Dressed to Kill Saturday Night de briga as meninas etc então compõe esse esse clima, né agora a gravadora nem escolheu a música como single nem nada o Scott diz que a gravadora lançou o disco e falou cara, não tem single a gente não gostou de nenhum single nenhuma dessas músicas vai ser single enfim não foi Running Back nada dois DJs de uma cidadezinha do Kentucky cidade de Louisville do Kentucky pegaram o álbum fizeram o trabalho que todo DJ deveria fazer não tocar a música sugerida pela gravadora mas ouviram o álbum e falaram assim cara, essa é a música vamos tocar essa música sem parar e os caras começaram a tocar a música sem parar sem parar e isso foi disseminando por outras rádios da região e assim foi com outras rádios dos Estados Unidos tanto que essa é a música a música que mais atingiu o lugar alto na parada da Billboard americana e fez com que o disco chegasse na 18ª posição na Billboard e é o disco mais vendido do Finlise por conta uma obviamente da genialidade da composição e genialidade da execução dois a perseverança e os ouvidos abertos dos locutores porque talvez se não fosse isso essa conjunção de fatores fosse outra e talvez a gente não estivesse aqui discutindo o álbum hoje talvez o Finlise fosse só uma nota de rodapé na história da música mas enfim é dessas histórias que o rock vive então só adiciona a mitologia do rock and roll essa música cara essa música é absurdamente maravilhosa faixa 7 Fight or Fall Lute ou Caia é um soft rock numa pegada meio die straights meio eagles na Alice Anipari Marcel Uerege achou que os solos lembraram Eddie Clapton mas acha a menos boa do disco Eduardo Gasperin também achou a mesma coisa e eu vou junto com eles é legal mas o nível do disco é lá em cima né então ela acaba sendo um pouco desfavorecida no Spotify ela também é a menos executada do disco pois é acho uma injustiça que vocês três cometeram cometem e que os ouvintes cometem também porque eu acho essa música muito muito legal ela tem violão que é uma coisa que você muitas vezes a maior parte do tempo você não vai ouvir no Finise violões tem uma levada de violão ela tem os solos que eu acho muito legais eu não sei se eu vejo muita proximidade com o Eric Clapton talvez porque tem um fraseado meio blues ali mas não vejo muita proximidade com o Clapton eu adoro esses solos principalmente o solo do Scott eu acho muito bom é o mais melódico mas ela é uma música realmente que no catálogo do Finise sobretudo nesse álbum ela não tem muito destaque das pessoas no momento mas eu adoro essa música ela nunca foi tocada ao vivo o Scott Goran disse que ela não faria uma transposição boa para o palco então eles nunca pensaram em tocá-la e essa realmente nunca foi sequer ensaiada para tocar ao vivo então você vê que até a própria banda tinha uma uma noção da música que talvez seja similar com a de vocês embora eu ache a música muito boa mas ela ela seria o mais próximo de uma balada do disco Faixa 8 Cowboy Song música do Cowboy ou música do Vaqueiro ouvindo ela nem parece que é uma banda irlandesa porque a música te coloca lá no Texas Estados Unidos junto com o Vaqueiro da Letra ela tem uma estrutura bem interessante com a quebra de ritmo que muda completamente o andamento da música na lista Marcel Oerege e Eduardo Gasperin acharam o solo fantástico e todos inclusive eu consideram a música um dos grandes destaques do disco no Spotify ela só perde para Jailbreak e The Boys Are Back In Town no número de execuções e essas três bem acima de todas as outras música muito massa e quebra a regra da penúltima música ser a pior ela é a penúltima música do disco normalmente é a mais fraca do disco mas está muito longe de ser o caso aqui é outro clássico outra das minhas músicas favoritas está no meu top 5 do Finlise sem sombra de dúvidas ela quando era tocado ao vivo geralmente ela era emendada com Boys Are Back In Town eles começavam a tocar essa música e já emendavam em Boys Are Back In Town é o que você falou ela não parece uma banda irlandesa ela não parece uma música feita por uma banda irlandesa ela parece uma música feita por uma banda americana que conta a vida de um cowboy um cowboy moderno dessa coisa que até o próprio depois o Bon Jovi que foi muito influenciado pelo Finlise que inclusive o Bon Jovi regravou Boys Are Back In Town existe uma versão gravada do Bon Jovi da banda para Boys Are Back In Town que está num disco chamado Stay Away To Hell Highway To Heaven que era um disco beneficente onde bandas tocavam músicas de artistas que já tinham morrido e o Bon Jovi escolhe Boys Are Back In Town para regravar era um disco cuja renda ia ser doada para instituições que trabalhavam com usuários de drogas enfim Cowboy Song para mim é top 5 do Finlise é maravilhosa tem esse aspecto da vida do cowboy moderno de comparar o cara que trabalha com música com rock com cowboy porque é aquela coisa que está sempre viajando agora o Bon Jovi pegou essa temática e levou em Wanted, Dead or Alive para um outro patamar fez uma letra também muito boa que eu acho que deve muito a Cowboy Song em termos de inspiração lírica no caso de fazer isso você está o Bon Jovi fala Steel Horse I Ride que não é mais o cavalo que o cowboy anda então é o ônibus que ele vai levá-lo para os Estados Unidos enfim para o mundo inteiro quando ele está em uma desgressão é exatamente então a temática é muito legal e tem um estado tem uma versão dela ao vivo ela tinha um outro nome também chamada Derby Blues e que ela não tem nada de blues essa versão mas era somente uma versão e ao vivo eles tocam e o Phil Arnold antes ele fala olha a gente vai tocar uma música aqui que é nova vai estar no próximo disco ela não tem nome mas ela já a estrutura toda da música está lá é a mesma estrutura só a letra que muda e os solos as ideias dos solos já estão ali nos seus estados embrionários agora os solos dessa música são absurdamente maravilhosos o primeiro solo é o do Scott Gorham e o segundo solo é o do Brian Robertson então você tem uma diferença aí o primeiro solo como eu já falei outras vezes do Scott muito mais melódico o Scott tem esse o Scott seria talvez para usar a comparação seria o Adrian Smith e o Brian Robertson estaria mais próximo do Dave Murray na clássica dupla de guitarras do Iron Man com cada um com as suas obviamente influencers e características próprias só no sentido de aproximar o Scott do Adrian porque tem essa coisa mais melódica no solo a construção mais melódica e o Brian Robertson entra feroz mas o Brian Robertson quando entra no segundo solo dessa música é uma das coisas que isso me arrepia até hoje não importa quantas vezes eu já tenha escutado quando esse solo entra é assim para acabar com tudo com tudo e é uma grande característica de uma música que vai sobreviver aí com as baratas junto com Boyzabek e tal vai sobreviver com as baratas se houver um ataque nuclear aí mecatombe nuclear nona e última música Emerald Esmeralda música de autoria dos quatro componentes da banda depois da Saga do Vaqueiro que foi a anterior entra um heavy metal com uma pegada progressiva nem parece que a gente está ouvindo a mesma banda parece que nem o mesmo disco é outro disco de outra banda na lista de empare Cristiano Moura a reserva moral falou que a estrutura da música bebe muito das músicas folclóricas da Irlanda e realmente se você reparar tem tem essa essa guitarra meio irlandesa né Alexandre Denicol que escolheu o tema disse que é justamente essa versatilidade que faz ele ser fã da banda eu achei sensacional você não sabe o que esperar do Thin Lizzy mas o que vier tá bom o que vier vem muito bom é e esse disco comprova exatamente isso como outros também era uma banda muito versátil o que dizia que o compositor principal era um compositor muito versátil e aliado aos outros compositores secundários adicionava ainda mais versatilidade à banda Emerald ela tem não só sonoramente mas como na parte lírica essa questão da Irlanda e ela é uma das músicas que eu falei lá no início sobre o disco ser temático que o Phil Lannis queria fazer um disco temático e essa música também é uma das músicas temáticas traz essa coisa do Warlord e Warriors enfim mas ela tem uma questão de aproximar isso com a história da Irlanda e por isso que musicalmente também ela traz esse lado da música folclórica irlandesa que o Phil e o Phil Lannis iriam explorar mais à frente também na magistral Black Rose que também fala muito da cultura celta e fala e musicalmente também fala tem uma coisa interessante porque é nessa música também que vai acontecer uma coisa pela primeira vez na banda que é a alternância dos solos no final tem um solo rápido de um corta para o outro sola ali sola aqui sola ali sola aqui que foi uma coisa que um heavy metal anos depois começou a ser utilizado e foi a primeira vez que a banda o Scott e o Brian fizeram isso numa música do Phil Lise é na Emerald então você vê que a parte final dela que tem essa alternância de solos entre eles é sensacional e dá uma vibração leva a música para um outro estágio dela um estágio mais forte eu nunca considero você falou porque a música é heavy metal eu nunca considerei o Phil Lise como uma banda de heavy metal também nunca considerei o Phil Lise como uma banda de hard rock porque eu acho que o Phil Lise com isso que você falou ele tem uma diversidade você não sabe muito o que esperar da banda que eu acho que quando a gente classifica o Phil Lise como isso ou como aquilo é quase como um demérito para a banda porque ela é muito mais do que isso ela tem obviamente claro ela tem muitos elementos de hard rock ela tem elementos de funk ela tem elementos de soul ela tem elementos de heavy metal ela tem elementos disso tudo só que nesse caldeirão todo que que os quatro fizeram e depois até no como quinteto o caldeirão torna isso tudo muito Phil Lise e acho que ok que a característica básica da banda seria o hard rock mas eu não consigo considerar tão somente uma banda de hard rock por conta dessas influências todas mas essa música realmente é um hard and heavy assim muito muito forte muito eloquente acho que essa coisa de pegar a cultura celta dá uma eloquência diferente porque até então você não assim eu me recorde né tem muita banda que obviamente banda que vem da Irlanda ou até da Escócia que traz uma influência de música celta né cada um a seu a seu estilo que trazem mas acho que o Phil Lise talvez tenha sido a primeira a tornar isso mais evidente né a tornar isso de uma forma mais clássica dentro obviamente dessa linhagem de hard rock e acho que ninguém depois fez tão bem quanto eles agora chegamos ao grande momento do episódio o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o disco do Phil Lise o Jailbreak para quem não sabe como funciona eu dou uma nota 0 a 10 Cláudio dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10 eu olhei assim as notas e pô Cláudio vai lamentar isso porque já sabia porque veio veio 10 10 10 10 e teve um que não deu 10 quase que abateu o recorde de 10 se eu não me engano foi o Holy Diver do Dio que todos os membros deram 10 e o Jailbreak quase chegou nisso teve um só um só que não deu 10 mas mesmo assim ficou uma média altíssima ficou 9,8 vou te falar uma coisa se o Holy Diver não ganha 10 de todo mundo eu falo assim cara elimina elimina quem não deu 10 e dá 10 ou fecha o canal não se não dá 10 vamos fechar vamos parar de fazer isso aqui que a gente está fazendo você não vai ser mais membro do clube vai embora o disco é muito bom do começo ao fim a banda toca muito temos aí dois clássicos que são Jailbreak e The Boys Are Back In Town convenção honrosa honrosíssima a Cowboy Song todas as outras são muito boas agora eu não vou dar 10 eu não vou dar 10 eu sabia eu sabia eu não vou dar 10 pra mim tem alguma coisa talvez assim não tem não tem aquela menina que você gosta muito e mas mas pô cara é muito legal mas vamos ter alguma coisa mais séria não, não você é muito legal pronto o Thin Lizy é muito legal mas pra ter uma coisa séria com o Thin Lizy não tá tá faltando um pouquinho tá faltando um pouquinho um pouquinho só um pouquinho ele é muito bom ele é muito bom é muito bom é muito legal é muito agradável adoro ficar ouvindo ele mas não dá pra ter um não dá pra pra casar e ter filhos com o Thin Lizy ah não você tá vendo muito bem na tua explicação quando você chegou nesse ponto aí você ficou tudo a perder não não mas eu vou dar uma nota muito alta vou dar uma nota muito alta só não vou dar 10 só não vou dar 10 sei que ele merece 10 eu vou dar 9,5 tá bom eu já sei que esse meio ponto que você não deu foi por causa de Fight or Fall né é não é preciso isso por aí por aí por aí na hora de escolher entre cair e lutar você caiu eu acho que eu não preciso falar a minha nota já tá tirando bem aqui a nota é 10 não tem como ser outra eu não vejo nada no disco que não me faça querer ter um relacionamento sério ter filhos com ele tudo aí pra mim é motivo de e pra mim tem quatro grandes clássicos da banda não tô falando de clássicos do rock né tô falando de grandes clássicos da banda né que são Jailbreak Emerald Boys Are Back In Town e Cowboy Song com quatro músicas muito fortes dentro do repertório da banda tanto que são músicas que eles tocaram se não sempre mas pelo menos com uma grande constância ao longo da trajetória deles e é um álbum que mesmo sob pressão ou talvez por conta desta pressão eles conseguiram um resultado muito bom e foi realmente o disco pelo qual eles se tornaram conhecidos a música pela qual eles se tornam conhecidos até hoje então é o disco clássico da banda é aquele disco que se você quer apresentar o Finlise para algum alguém novo que nunca ouviu cara toma aqui toma o Jailbreak escuta esse disco isso aqui representa muito bem o que é o Finlise tem essa coisa que não é uma dicotomia mas é um emaranhado do hard rock beirando heavy metal com até certas influências de prog com a coisa do Bruce Springs com uma coisa mais folk rock tem um pouco do caso tem uma coisa funkeada tem um pouco de tudo que veio a influenciar o Finlise como banda que são as partes dos quatro que trazem para a banda sendo ali o eixo central na figura do Phil Lynette então eu acho que esse álbum ele sintetiza muito bem o que é o Finlise é claro que eu tenho outros álbuns favoritaços também tem um que eu gosto pra caramba que às vezes eu briga muito com o Jailbreak mas eu não vou falar qual é fica aí o mistério fica o mistério mas esse álbum é um álbum muito emblemático é pra mim um grande clássico do rock eu não poderia dar outra nota senão 10 eu estou me repetindo um pouco acho que todas as minhas participações aqui acho que eu dei 10 em todos os álbuns eu acho mas é o motivo tem que trazer uma pessoa que conheça e que seja suspeitíssimo pra falar do disco com isso terminamos com a média de 9,7 quase 10 quase 10 excelente média excelente eu até achava que a média ia ficar um pouco mais abaixo eu estava esperando olha só acho que eu estava meio pessimista eu estava esperando uma média entre 8,5 e 9 eu estava achando que ia ficar aí mas me surpreendeu o 9,7 olha aí os membros do clube todos querem ter relacionamento sério com o Finlise todos querem ter filhos e procriar com o Finlise todos todos menos um e menos eu também né quero saber o nome desse menos um aí que não é você é está anotado aqui mas eu não vou revelar porque ele vai receber retaliações ele vai ser xingado eu tenho quase certeza que esse esse membro ele vai vir falar alguma coisa ele falará alguma coisa Cláudio Borges muito obrigado mais uma vez por essa aula de Finlise né Cláudio que faz parte do canal irmão aqui nosso resenhando estamos começando aqui o ano de 2022 né é a segunda resenha de 2022 um ano que temos ótimas ótimas previsões assim de coisa ruim que vai embora que nunca mais vai voltar desgraças assim que estão saindo é um ano bem otimista boas perspectivas para esse ano como você bem disse eu acho que esse ano eu acho que vai ser um ano duro até o momento eu acho que depois de determinado momento acho que as perspectivas serão melhores mas vamos aturar aí uns nove dez meses de de turbulência para de repente vir uma bonança ali para frente é recado que o resenhando não não acabou nós estamos gravando inclusive é já gravamos mais três quatro tem cinco episódios já gravados só para ir ao ar aí vocês vão ver vai ter coisa bem interessante eu não vou falar de calde é bom enfim tem umas coisas interessantes aí fiquem ligados e Rafael muito obrigado por mais uma vez ter me convidado acho que Finn Lise não poderia me deixar mais alegre para falar disso é claro que os outros convites também foram ótimos porque eu também adoro o a gente falou sobre o Tempo of the Dog quem não assistiu assista o Tempo of the Dog Ramones Metallica então assim sempre um convite muito bacana mas o Finn Lise como você sabe é paixão então aí a coisa vai para outro nível abraço para o Yuri abraço para você muito obrigado pelo convite valeu até a próxima tchau 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 tchau